Parem tudo, parem tudo porque está confirmado, Tom Hardy será o Venom nos cinemas, no filme do Venom que será lançado sobre o arco inimigo do Homem-Aranha cara, olha só o Tom Hardy que já está acostumado a fazer papéis onde não dá pra ver a cara dele né, como no Mad Max ou então no Bane lá do Dark Knight Rises e também especializado em papéis onde ele emite grunidos, então já deve estar trabalhando a sua voz de Venom Então, muito boa escolha, o Venom que é um personagem do universo do Homem-Aranha, que ele é um simbionte alienígena né, o Homem-Aranha, ele encontrou o Venom em outro planeta, onde o Beyonder na Guerra Secretas criou um planeta lá, para os heróis e os vilões se lutarem entre si e o Homem-Aranha naquele planeta achou uma pérola negra que se transformou num uniforme de Homem-Aranha negro e ele, se o uniforme era diferente, ele aparecia, desaparecia, crescia, diminuía, ele tinha teias, ele criava suas próprias teias, não pisava mais nos cartuchos e tudo correu muito bem, até que o Homem-Aranha descobriu que aquele uniforme estava mudando a personalidade dele, que aquele uniforme estava criando vida e ele estava sonâmbulo, saia de noite e não lembrava e o Reed Richards do Quarteto Fantástico ajuda ele a descobrir que se trata de um simbionte alienígena, que estava dividindo o corpo do Peter Parker e o Reed consegue tirar o simbionte do Peter e o que acontece depois você sabe, você que acompanha esse canal já sabe o que acontece com o Aranha depois algum tempo depois, o Venom consegue escapar e tomado pelo desejo de vingança e ódio, ele vai encontrar o Eddie Brock que é um jornalista ferrado e mal pago, foi uma redundância, e ele se junta ao Eddie Brock e ele se torna o Venom que vai ser o arquinimigo do Homem-Aranha nos anos 90, pela batuta do Todd McFarlane e vai ser um dos personagens mais importantes, os vilões, depois anti-herói, do universo do Aranha que agora vai finalmente ganhar seu filme, o Venom que a gente já tinha visto no Homem-Aranha 3, foi aquela desgraça talvez porque o Homem-Aranha 3 é PG-13 e Venom, atenção, será R-rated assim como Logan, assim como Deadpool, Venom será para 17 anos cara, que beleza, que notícia boa para um personagem que precisa ser sinistro, que precisa ser brutal eu não sei se o Homem-Aranha, se o Tom Holland vai fazer alguma ponta nesse filme ou não sei se eles vão querer estabelecer primeiro o universo do personagem mas mesmo assim, muito boa notícia o filme está prometido para outubro, 5 de outubro de 2018 e terá a direção de Ruben Fletcher, que foi um combo na verdade Ruben Fletcher não tem um currículo muito extenso ele na verdade dirigiu Zumbilândia e ele veio com um combo, por quê? porque a CAA, que é a agência que cuida de Hollywood, que cuida do Tom Hardy falou, olha Sônia, eu te libero o Tom Hardy mas você tem que levar o Ruben Fletcher para poder fazer um combo aqui, uma venda casada para poder liberar o Tom eles falaram, pá, valeu, porque o Tom Hardy já foi ganhou uma indicação para o Oscar para o regresso e também está caçando uma outra indicação agora pelo Dunkirk, o novo filme do Chris Nola que a gente falou aqui no canal então eles falaram, ah pô, vai valer a pena, vai valer a pena e você, o que você acha? Vai valer a pena? escreve aqui embaixo nos comentários o vídeo termina com a sua participação e também dá uma olhada aqui nas redes sociais do Quatro Coisas e o nosso número do Whatsapp onde você mais tarde vai ficar discutindo lá nos grupos sobre essa notícia e eu tenho aqui uma teoria que eu queria dividir com vocês o Homem-Aranha descobre o uniforme alienígena, o Venom, no espaço e o mesmo Homem-Aranha está confirmado em Guerra Infinita Vingadores 3, parte 1 e 2, que se passa no espaço será que teremos aí uma costura entre a origem do Venom e o MCU? será que teremos aí a parceria da Sony e a Marvel Studios mais uma vez? o que vocês acham? Estou ficando maluco? escreve aqui embaixo nos comentários valeu pessoal, não esquece de dar o like nesse vídeo de assinar esse canal se você é novo aqui e também dizer que tem mais vídeos do Quatro Coisas saindo em nossos vídeos normais não acabaram, a gente está só fazendo esse plantão aqui para poder comentar os assuntos que saem da cultura pop e assim que sair um novo assunto interessante eu vou voltar para conversar com vocês muito obrigado por assistir gente, tchau!